Daniel, querido, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitório, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso em te ouvi-lo e falar sobre um assunto importante, porque segundo os dados do relatório Pesquisa de Vagas de Emprego e Rotatividade de Trabalho, já no traduzido Joltz, o número de vagas de trabalho nos Estados Unidos no final de outubro era de 10 milhões e 300 mil. É isso mesmo, Daniel? O que significa este número? É isso mesmo. Na verdade, esse número ainda não computa as informais e as temporárias. Então, a gente precisa somar nele ainda as vagas informais que estão disponíveis, como, por exemplo, o jardineiro, o piscineiro. São trabalhos que são feitos diretamente pelas pessoas, não têm um contrato de trabalho, elas passam nas casas uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, então não existe um contrato de trabalho. E também as temporárias, que são as pessoas que vão trabalhar geralmente em lavoura de laranja, colheita ou esse tipo de situação. Nesse número aí não estão essas vagas. E sim, isso tem acontecido bastante aqui nos Estados Unidos, principalmente pós pandemia, o americano que já tem uma cultura aí de não gostar muito, não simpatizar muito com alguns trabalhos, principalmente aqueles trabalhos de menores valores. Então, a gente acaba vendo, sim, que essas vagas aconteceram. Muitas pessoas saíram desses trabalhos e foram montar vendas na Amazon, vendas na internet ou lojas virtuais ou empacotadores para essas lojas virtuais, que eles acabam ganhando um percentual aqui também, saíram no mercado. E hoje a gente vê, sim, um grande desespero das empresas em contratar pessoas. E qual o recado que fica, Daniel, para o brasileiro que pensa em migrar para tentar preencher essas vagas? Existem diversas vagas, diversas vagas em diversas áreas. As pessoas falam, poxa, mas existe vaga de CEO? Não, não. A gente vê muitas vagas baixas. São pessoas que não conseguem, são empresas que não conseguem pessoas para trabalhar naquela situação. Como, por exemplo, fritador de batata do McDonald's, eu vi muitos anúncios nisso, eu não sabia nem que a pessoa era especialista em fritar batatas, mas é, os anúncios são nesses sentidos. Fritar batatas no McDonald's, motorista de caminhão, tem muitos. Se você passar nas rodovias, você vê todos os caminhões dos grandes markets aqui, anunciando que eles precisam de drivers. Você vê muita gente sendo contratada em loja, você vê muita... Ontem mesmo eu vi uma placa na rodovia que está contratando um gerente de venda de fogos de artifício. 3 mil dólares de salário por mês, para ele ser gerente de venda de fogos de artifício. Ou seja, você vê que são muitas e muito diversas essas vagas, mas o que acontece? Essas pessoas precisam de visto de trabalho. Elas não vão conseguir sequer aplicar para esse tipo de vaga se elas não tiverem um visto de trabalho. Então, é muito importante as pessoas aí, primeiro, acharem a vaga. Segundo, ver se a empresa quer ser esponsor para um visto de trabalho. E aí sim, ela pode aplicar um visto de trabalho e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Este é Daniel Toledo, advogado da Toledo e advogados associados e especializado em direito internacional. Daniel Toledo é professor honorário da Universidade de Oxford e também é consultor em protocolos diplomáticos do Instituto Americano de Diplomacia e Direitos Humanos. Daniel, sempre muito bom conversar contigo.